Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o grupo de fprojetos.com.br E galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso rack, olha lá como ele está ficando bacana, tá vendo? Colocamos um fundo, colocamos as prateleirazinhas dele, as laterais e também o tampo aqui e a base, né? E também desenhamos os pezinhos do nosso projeto, beleza galera? Ficou bem legal, bem interessante, não é verdade? E obviamente que nós vamos chegar neste nível aqui, que é montar o nosso rack no nosso manual de montagem, que é o objetivo desse curso, tá bom? Temos muito mais conteúdo desses manuals de montagem? Temos, fazemos móveis muito mais complexos, com muito mais detalhes no link da descrição no nosso curso completo de manual de montagem, beleza? Então vai lá no curso de manual de montagem, porque esse aqui é só um aperitivo para vocês aprenderem passo a passo como fazer, beleza? Como usar cada programa, como usar cada ferramenta e nós ensinamos vocês a fazer isso aí no link da descrição, beleza galera? Espero que vocês aprendam com a gente aqui e também no nosso curso, vai no link da descrição que vai ter lá o curso para você aprender como fazer um manual de montagem bem interessante, beleza? Mas aqui nós temos que dar continuidade, tá bom galera? Eu vou clicar aqui em salvar, tá? E vamos chamar isso aqui de rack montagem, tá? Vou chamar de rack montagem, rack montagem, tá? Eu vou criar uma nova pasta aqui na minha pasta documentos e vou chamar de curso manual de montagem, tá? Curso manual de montagem, vou escrever direito, né? Aqui, manual de montagem, beleza? Dentro do manual de montagem eu vou ter esse meu rack aqui, rack montagem, tá? Beleza? Vamos clicar nele aqui e agora sim, eu vou vir em opções e vou digitar um para ele não ficar criando um monte de arquivo de backup Vamos aplicar e vamos salvar, beleza? Tá salvo, beleza galera? Ok, isso feito nós precisamos fazer uma coisa muito importante, tá bom galera? Que é o seguinte, nós precisamos do nosso, nós precisamos aqui fazer, salvar peça por peça para a gente jogar lá, para depois montar esse rack em uma outra parte do programa que é muito importante Como nós vamos fazer isso, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, cada um desse aqui é uma janela, tá? Eu vou deixar no 3D aqui e nós vamos clicar aqui nessa ferramenta, fechar vistas inativas Vamos fechar, tá vendo? Fechou todas, tá? Vamos dar um Ctrl S só para salvar de novo E aqui eu vou em arquivo, novo, tá? Não, vamos aqui de novo galera, vamos arquivo, novo, família Sistema de imobiliário métrico, tá? Vamos deixar aqui salvo, maravilha E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar peça por peça E vamos colocar lá no nosso, salvar lá na nossa pasta Porque vai ser muito importante, tá bom? Vamos lá Então eu vou pegar aqui, ó Vamos pegar aqui essa peça Vou digitar aqui no teclado Eu vou apertar Ctrl e C, Ctrl C, tá? E aqui eu vou colocar Ctrl V, ó Tá bom? E vamos colocar ela mais ou menos aqui no meio, beleza? Então esse aqui vai ser o meu tampo Então eu vou vir aqui, salvar como Vamos colocar aqui, ó, família E vamos chamar de tampo, tá? Vamos deixar ela aqui como tampo Vamos colocar aqui, ó, como um, né? Sempre E vamos salvar, beleza? Aqui eu posso deletar, tá? Vamos pegar aqui, ó, agora lateral Ctrl C e aqui, Ctrl V, beleza? Vamos clicar nela aqui Vamos colocar ela mais ou menos aqui no meio, tá? Só pra gente ter uma referência, beleza? E aqui eu vou dar um salvar como Família lateral, tá? Vamos pegar aqui, ó, lateral Beleza? Opções Aqui já vai estar um E vamos salvar Maravilha Vamos deletar, tá bom? E agora nós vamos voltar aqui E vamos pegar aqui, ó Vamos dar um Ctrl C Volta nesse nível Ctrl V Vamos colocar mais ou menos aqui no meio, tá? E vamos dar um clique aqui E vamos de novo Arquivo Salvar como Família É... Eu vou chamar isso aqui de nicho, tá, galera? Nicho Ou prateleira Como vocês queiram, tá? E vamos salvar, beleza? Bom, galera Duas coisas Eu não preciso pegar essa parte E nem essa parte Porque nesse móvel Nesse móvel Elas são iguais Então quando eu for usar Essas duas partes É só copiar Vocês vão entender do que eu tô falando, tá bom? Vamos pegar aqui agora O fundo Só o fundo Ctrl C E vamos aqui embaixo Ctrl V Beleza? Vamos clicar De novo Ctrl V Vamos colocar mais ou menos aqui Vamos clicar fora Vamos deletar Essa parte aqui Vamos arrastar aqui, ó Só arrastar um pouco pra cá Sem mudar a escala mesmo Não tem problema Vamos aqui, ó Salvar como Tá? E vamos chamar de fundo Tá? Chamar de fundo E vamos salvar Beleza Agora Falta pegar o pezinho Aqui, ó Tá vendo? O pezinho é muito importante também Então vamos dar um Ctrl C Vamos no nível de referência Ctrl V Tá? E aí eu coloco esse pontinho aqui Esse aqui eu vou deletar Que é o fundo Tá? E vamos pegar esse ponto aqui Vamos jogar ele mais ou menos No meio aqui Tá? Só pra ter um nível de referência Tá, galera? Vamos aqui salvar como Família E vamos chamar de Pass, né? Chamar de Pass Chamar de Pass E vamos salvar Beleza? Maravilha, galera Vamos fechar isso aqui Tá? E aí Aqui já tá resolvido O meu projeto Vamos dar um Ctrl S Agora O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer O meu parafuso Tá? Muito importante Eu tenho que fazer O meu parafuso E tenho que fazer A minha cavilha Que são os dois elementos Principais aqui do projeto Pra fazer aqui A fixação Das partes Então vamos lá, galera Vamos aqui, ó Arquivo Novo Família Sistema Mobiliário Métrico E vamos abrir Beleza? Vamos digitar o N No teclado E vamos trabalhar com Centímetros Tá? Centímetros Uma casa decimal E vamos dar um OK E vamos aqui Dar um Um OK novamente Beleza? Com isso Eu já tô pronto Pra trabalhar aqui Vamos aqui, ó Vista frontal E vamos dar uma olhada Aqui no nosso parafuso Nosso parafuso Ele tem 3 por 5 Tá? É um parafuso Até um pouco grande Mas é isso mesmo Que a gente quer Beleza? Vamos lá Então nós vamos pegar ele aqui Vamos colocar aqui, ó Na escala de 1 pra 1 Tá bom? E vamos começar a trabalhar aqui Primeira coisa que eu vou fazer Vamos pegar aqui a extrusão Tá? Uma linha aqui Desculpa Não é a extrusão Vamos voltar aqui Isso aí Tá? Vamos criar Ferramenta de revolver Tá? Que é essa ferramenta aqui Então nós vamos pegar E vamos criar só um lado Do nosso Do nosso Parafuso Então vamos jogar ele pra cá Antes de mais nada Eu vou pegar uma linha aqui, ó Colocar ele aqui nesse ponto Essa linha Vamos clicar aqui Clica no número E digita 5 Tá? Ficou deveras pequeno Não tem problema Vamos jogar ele aqui Pra esse canto E vamos trabalhar Com esse desenho Nessa altura Aqui mesmo Tá bom? Aqui, ó Eu vou querer ele Com apenas 4 Vamos colocar aqui, ó 0,4 Tá? Com isso Acho que eu vou pôr um pouco mais 0,4 Ficou muito pouco Tá? Vou pegar desse ponto pra cá E agora eu vou pegar aqui, ó Vamos ver aqui 0,5 Tá? Vamos jogar ela Esse pontinho Mais ou menos pra cá E vamos jogar O resto da linha Para baixo E para cá Beleza? Aqui eu tô no 1 pra 1 Maravilha! Então aqui tá feito O meu projeto, tá? Agora vamos pegar aqui, ó Linha de eixo Tá? E vamos jogar Aqui pra baixo Opa! Vamos aqui E vamos pegar Nossa linha de eixo Peraí Vamos dar um ok Faltou a minha linha de eixo Na verdade Que vai ser essa daqui Nós vamos pegar desse ponto A esse ponto Vamos dar um ok Continuar Peraí que a minha linha de eixo Ela tem que sair Vamos dar um ok O que foi? Não deu o fechamento Linha de eixo Ok Beleza Agora foi, tá? Então a minha linha de eixo Entrou E aí se eu olhar lá No meu 3D Que obviamente vai estar minúsculo Eu vou colocar aqui Um pra um Eu vou ter o meu Parafuso aqui Do jeito que tem que ser Tá bom? Vamos lá Agora eu preciso fazer aqui As... Fazer aqui A rosca desse parafuso Né? Óbvio que isso aqui É uma representação Então não precisa ser Uma rosca perfeita Então eu só vou fazer Aqui o seguinte, ó Vamos posicionando aqui Vamos colocar aqui, ó Um pra um E aí eu vou fazer o seguinte, ó Vamos pegar aqui novamente A extrusão, tá? E vamos pegar aqui, ó Um círculo, tá? E vamos arrastar ele Mais ou menos Vamos pôr um aqui, tá? E vamos pôr o outro Mais ou menos Aqui Vamos dar Uma altura para ele De meio 0.3, vai 0.3, vamos aplicar Beleza? E vamos dar um ok Vamos olhar aqui Na nossa vista frontal E aqui tá o nosso Que nós criamos Vamos reduzir ele Um pouco mais, tá? Aqui eu vou tirar A restrição E vamos jogar ele Aqui para cima, ó Vamos trazer ele Vamos deixar ele Mais ou menos Nessa altura aqui, ó Tá bom? E aqui eu vou pegar Ó, ferramenta de matriz Tá? Vamos pegar ele Colocar mais ou menos Aqui Tá? Acho que eu coloquei demais Vamos dar um ctrl z aqui É Clica fora Dá um ctrl z E agora de novo Vamos pegar a matriz Vamos pegar aqui A ferramenta de matriz Vamos jogar ele Mais ou menos Aqui Beleza? E aí eu vou pôr aqui Um número Vamos lá Vamos pôr aqui, ó 15 para ver o que acontece Ok Acho que eu vou pôr Opa 14 não, né, meu amigo 17 Aí 17 ficou bom Beleza? E aí eu tenho Todo esse modelo Aqui já referenciado Vou selecionar todos E vou desagrupar Beleza? Que aí ele vai seguir Todo desagrupado Tá? Vamos selecionar todos aqui Vamos aqui, ó Nessa parte Da direita Aqui do Do sistema, né Do programa Dados de identidade E vamos mudar Para vazio Tá bom? E aí ele vai ficar Nessa cor Tá bom? Vamos aqui, ó Cortar Vamos Novamente aqui, ó Vamos selecionar Aqui, ó Tá? E vamos Cortar Acho que eu vou ter Cortar um por um Beleza? Não tem problema Vamos aqui, ó Cortar Tá bom? E aí eu vou pegar aqui, ó Cortes múltiplos E vamos aqui, ó Clicar E clicar aqui, ó Um por um Beleza, galera? Vamos lá Ponto a ponto De forma que eu vou Criando a rosca Aqui do nosso Parafuso Tá, ó Isso é muito Coisa do detalhamento Do projeto Tá bom, galera? Que aí eu vou ter Vamos olhar no 3D lá, ó Eu vou ter um parafuso Detalhadinho Do jeito que eu preciso Se você quiser Dá pra fazer até o xizinho Aqui, ó Vamos fazer o xizinho Só pra gente Ter uma ideia Do que dá pra fazer Vamos lá Vamos criar aqui Uma extrusão Tá? É... Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar desse ponto Ah, ficou muito pequeno, né? Deixa eu pegar aqui Vamos pegar aqui Aqui Fazer aqui bem... Opa Caso você queira Eu geralmente não faço Essa cruzinha, tá, galera? Vou fazer aqui junto com vocês Porque nós estamos Fazendo um curso, né? E é bom que vocês aprendam Caso alguém exija Uma cruzinha Do parafuso, tá? Ninguém nunca me cobrou Mas, né? Como a gente sempre tem Aquelas pessoas que gostam De complicar a nossa vida Vamos fazer, né? Peraí Seleciona tudo Vamos com a ferramenta de mover Porque com a seleção Ele não quer mover Esse lado aqui Eu acho que ficou um pouquinho maior Beleza Vamos deixar Vamos deixar do jeito que está mesmo E vamos dar um OK Tá bom? Vamos tirar essa restrição Vista frontal Ó, ele vai estar aqui Eu vou reduzir ele um pouco Deixar um pouquinho maior, né? Porque o sistema reclamou ali E vamos jogar ele aqui pra cima Ó, tá? Vamos deixar ele mais ou menos aqui Tá bom? E aí eu vou olhar lá no 3D, ó E vamos furar isso aqui Vamos dar um clique Vamos aqui, ó Sólido E vamos aqui, ó Vazio Aplica Beleza E vamos cortar Tá? Ó, dá um clique Dá um clique Pronto Tem um parafuso aí Para os perfeccionistas Temos um parafuso do jeito certo Beleza? E agora eu vou dar um CTRL S E vamos salvar, né? E vamos chamar ele de parafuso Vamos colocar aqui 0,5 Por 5 centímetros E vamos salvar Tá bom? E é isso aí, galera Vamos salvar aqui E no próximo vídeo Nós vamos continuar aqui Só que aí no próximo vídeo Nós vamos fazer a cavilha E vamos começar a montar O nosso O nosso manual de montagem Aí Montando o modelo Lá na folha Lá na prancha Da forma que tem que ser Colocando Escrevendo Tudo bonitinho Como a gente fez No outro, né? Como a gente fez Nesse modelo aqui E aí a gente vai começar A fazer a mágica do modelo Beleza, galera? É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um abraço a todos Espero que vocês estejam gostando Deste conteúdo Se você quer aprender mais Sobre manual de montagem Vai no link da descrição Que você vai ter um conteúdo Bem interessante Bem completo Para que você aprenda De uma forma bem legal O passo a passo De como montar O seu manual de montagem Beleza? Um abraço a todos Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Até mais